Bom dia, meus amores! Bem-vindos ao Vlogmas, né? Vídeo todos os dias agora em dezembro. O ano passado eu fiz e amei. É um pouco gorrido, mas vale a pena, é muito bom. Porque a gente entra nesse desafio de colocar vídeo todos os dias, então é uma adrenalina, é muito, muito bom. Hoje eu vou começar o Vlogmas com um vlog do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Acabei de acordar, acordei bem tarde, acordei 11 horas hoje. Mas eu já acordei cedinho pra arrumar café da manhã pro Arthur e eu voltei pra cama. Vou preparar já o almoço agora, que depois eu tenho que sair e bora, que hoje tem muita coisa pra mostrar. Então vem comigo. Tem dia que eu tô mais caprichosa. Aí tem dia que eu abro tudo e deixo tomar um ar. Mas como eu acordei tarde, levantei tarde hoje, então eu só arrumo a cama mesmo. Não deixo pegando o ar, não. Pijama salva. E agora, depois do almoço, eu vou sair. Tenho que comprar algumas coisinhas. A gente sempre tem que comprar algumas coisinhas, né? É desculpa pra sair. Mas eu quase não tenho saído, gente, porque tá bem frio. Pronto. Não está linda, maravilhosa, mas tá bem feitinha. A água me deixou aqui no shopping agora, depois do almoço. Tô procurando uns arranjos pra terminar a minha árvore de Natal, a decoração. Vou mostrar pra vocês. Vou aqui nesse supermercado, ver se tem. Gente, eu não tô encontrando o arranjo que eu tô procurando. Ah, nem... Vou aqui nesse supermercado pra ver se tem. Porque eu já fui em todos e não encontro nada. Já tô em outro supermercado. E eu ainda não encontrei os arranjos que eu tô procurando. Quando a gente quer uma coisa, a gente não encontra. É incrível. Gente, olha o tempo. Chuvoso. Tchau, Vandiana. Já estou aqui no ônibus. Olha, gente, porque eu nem tenho vontade de tirar carteira. Todo lugar que eu vou é perto. E o ônibus sempre vazio. Hoje tá um frio. Aqui as coisas que eu comprei. Mas não consegui encontrar os arranjos. Vamos ver se eu encontro na Itália, que é aqui pertinho. Então, bora. Aí a saga, né? Por que que eu não tiro carteira? Gente, eu não tenho vontade. Quando eu tiver vontade, é tipo assim. Quando a gente tem vontade, a gente faz. Na hora. Pode ser que um dia eu não dê vontade de tirar carteira e eu vou tirar. Por enquanto, eu não preciso. Seria até um gasto a mais, né? Ter um carro a mais, já que eu nem preciso. Todo lugar que eu vou é aqui pertinho. Ou eu pego o ônibus que tá sempre vazio. Então, pra mim tá ótimo. E é bom também que eu faço um pouco de exercício, caminhando mais, né? Quem tem carro, normalmente, até pra ir na esquina, vai com carro. Então, por enquanto tá bom pra mim assim. Já cheguei em casa, já troquei de roupa. Aliás, essa roupa aqui é a que eu tava por baixo, né? Eu tava por baixo daquela calça preta. Essa calça e essa blusa. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Na Manor, eu comprei uma calça. Pantalona, que tava na promoção. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar o suplado aqui, pronto. Comprei essa calça, que tava na promoção. Comprei ela por... Olha, gente, de 60, comprei por 10. Não podia deixar, né? Aí passei no mercado de copos e comprei essa batata palha, que eu uso pra fazer salpicão ou os progonofe. Na Migros. Agora, no inverno, a gente usa muito meia calça, né? Quando a gente tá com vestido ou com saia. Nem pensar em sair com as pernas de fora. Eu tava sempre. Porque é tipo descartável, né? A gente usa e já desfia. Então, comprei duas pretas. Não. Uma cor da pele. E comprei duas pretas. Aí comprei também duas máscaras de cílios, que a minha tá acabando. Deixei acabar tudo. E dois hidratantezinhos pra, ó, pra essa área aqui dos olhos. Ah, na Migros também eu comprei mais coisas. Pera aí. Comprei essa tortinha aqui de tipo floresta negra, mas bem diferente da nossa floresta negra no Brasil. Comprei espinafre, comprei dois pacotinhos de carnida. Eu ainda tenho outro aqui em casa, que hoje à noite eu quero fazer almôndegas. Comprei cebola, vagem, pão de queijo pronto, que é só colocar no forno. E dois peixes pra eu fazer pra mim e pro salvo. Amanhã no almoço. O Arquim não gosta assim. Então, essas foram as comprinhas. Não encontrei os arranjos que eu tava procurando pra minha árvore. Então, vou tentar improvisar com o que eu tenho aqui em casa. E quando eu for na Itália, no final de semana, aí eu vou ver se eu encontro lá. Olha, gente, por enquanto a minha árvore de Natal tá assim. E eu quero comprar uns arranjos, tipo esses assim, pra colocar nesses lugares, assim, vazios. Porque eu acho bonito com esses arranjos. Eu tenho mais bolas, mais enfeites, mas esse ano eu queria colocar mais daqueles arranjos ali. E são eles que eu tô procurando. Ah, cadê as outras luzinhas? Tem uma outra que fica piscando. Aí, gente, minhas cadeiras vão chegar sexta-feira. Tô muito ansiosa. Gente, quantos anos vocês me seguem e eu falo dessas cadeiras? Quantos anos? Então, a gente criou vergonha na cara e comprou logo de uma vez. Aí a gente vai tirar esse tapete, é óbvio. Né, pra prevalecer só esse daqui. E por enquanto tá assim a decoração. Quero comprar também umas flores natalinas, bem bonitas, pra colocar nesse vaso. E vou mudar também aquele abajur dali. E aos poucos a gente vai decorando. Eu troquei a árvore, né, comprei uma bem grandona. Aquela que a gente tinha era de um metro e alguma coisa. Era bem grandinha. Mas ela já tava bem magrela. Fiquei com ela sete anos. Eu poderia até continuar com ela, mas eu queria uma bem grande, assim. Então, amei, amei. Só falta terminar os arranjos. Eu fiz, olha aqui, uns arranjos... Arranjos grandes, assim. Ali. Fiz esse aqui com flores. Fiz esse daqui. Eu acho legal colocar um punhado de alguma coisa, pra ficar legal. Aí, obviamente, quando as cadeiras chegarem, vou mostrar pra vocês. Tô bem ansiosa pra mostrar. Tô bem satisfeita com a minha árvore. Tá linda, né? Só falta terminar. Gente, eu amo... Amo chegar da rua e tomar um banho. Adoro. E eu tinha lavado meu cabelo no sábado, então, domingo, segunda, terça. Hoje é quarta. Tô lavando hoje. No verão, eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias. Por causa do calor também. A gente sua muito, né? E agora aqui a gente tá no frio extremo. Chegou o frio aqui. E quando eu fui pro Brasil... Ó, tô precisando pintar. A gente cheia de cabelo branco. Quando eu fui pro Brasil agora, eu fiz progressivo no meu cabelo. Então, ele fica, tipo, cinco meses, quatro, cinco meses lisinho. Amo meu cabelo cacheado, mas eu também amo ele lisinho. Vou colocar a tiara, porque eu vou passar meus creminhos. Gente, meu quarto tá uma zona. Desde quando eu voltei de viagem, eu não arrumei meu quarto. Isso já tem o quê? Umas duas semanas. Tava meio desanimada. E a gente fica meio deprê uns dias. Vou passar esse tônico aqui da The Ordinary. Vou aproveitar que eu já lavei meu rosto, que eu já tomei banho. E já vou fazer o meu skincare do dia, da noite. Porque agora eu vou fazer janta, depois vou assistir um filme. Então, aí eu já fico livre de fazer meu skincare. Até porque de manhã eu só lavo o rosto e passo um hidratantezinho. Quando eu faço os cuidados à noite já, então de manhã só passo uma aguinha no corpo, no rosto. Aí, gente, eu tenho que dar uma geral aqui no quartinho. Acho que eu vou aproveitar agora, que eu tô cheia do pique, e vou dar uma ajeitada aqui. Tá uma zona. Minhas araras caíram. Olha. Caiu essa de cima e a de baixo. Então, eu vou ver se eu dou um jeito agora. E aí eu mostro pra vocês. Passar o serum e depois a máscara. O serum eu vou usar esse daqui, que já tá acabando. Eu tenho dois desse, da The Ordinary também. Achei o preço tão acessível. Eu não lembro quanto foi agora, mas eu achei bem bom o valor desse serum. Vou passar o creminho pra área dos olhos. Eu vou usar esse daqui, Orquidea Imperiale, da Guerlain. É uma amostrinha grátis pra área dos olhos. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu amo amostrinhas grátis. Então, toda vez que eu vou ganhar a amostrinha grátis na perfumaria, que eu sempre vou, eu sempre peço creminho pra área dos olhos, que aí eu não preciso comprar. E dura muito tempo. Então, eu vou juntando e vou usando todos. Agora eu vou passar meu hidratante. Vou usar esse daqui, que ele é um creminho artesanal que eu comprei na Itália. Quando eu fui lá visitar minha sogra, que ela tava acampada, aí eu comprei esse daqui. Olha, já tá... Já usei bastante ele. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui no quarto e vou dar uma ajeitada na bagunça. Vocês não estranham, gente. Eu sou organizada, mas nem sempre. Eu deixei a bagunça acumular. Tava bem arrumadinho. Aí, até que dia que tava arrumado? Até uma semana atrás, tava bem arrumadinho. Eu recebi hóspedes aqui em casa. Eles dormiram nesse quartinho. Quando tem hóspedes, eu acomodo aqui. Então, tava arrumadinho. Essa semana que eu baguncei. Baguncei muito. A mala tava fechada ainda com coisas do Brasil. Não se assustem. Tava fechada ainda com coisas do Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou dar uma pausa na arrumação lá do quarto e vou começar a janta, depois eu termino lá e mostro pra vocês. Então, quem aí lembra do vídeo que eu fiz mostrando fazer almôndegas? Como que eu faço pra elas ficarem macias? Eu aprendi com a minha sogra. Coloco leite, vou deixar hidratando aqui enquanto eu guardo umas vasilhas que tá aqui em cima. Então, já coloquei aqui a minha panela pra esquentar. Vou colocar o óleo. E aqui, gente, olha, eu dei uma mexidinha e tá hidratando no leite, né? Coloquei um ovo, coloquei vários temperinhos. Você coloca o tempero do seu gosto. Aqui eu coloquei pimenta do reino, coloquei umas ervinhas que eu tenho misturadas. Coloquei sal, coloquei mais o quê? Coloquei um pouquinho de açafrão, um pouquinho de curry, um pouquinho de canela e pimenta do reino e sal. E aí, gente, vocês acrescentam o que vocês quiserem. Eu não vou colocar, como que fala? Não vou colocar alho e cebola aqui, porque eu já vou colocar no molho, quando for fazer o molho, tá bom? Então, agora eu vou misturar, vou fazer as bolinhas e vou colocar aqui. Sem segredo, mas vou colocar o óleo, né? Então, gente, aqui eu tô cozinhando o espinafre, com uma leve refogada e um pouquinho de água. Aqui já as minhas almôndegas, olha, depois que eu fritei elas, coloquei alho e cebola pra fritar, tirei o excesso de óleo. Vou deixar um outro vídeo eu mostrando passo a passo, fazendo almôndegas macias, abaixo desse vídeo. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou mostrar. Ó, antes de eu colocar o meu molho, eu vou colocar vinho. Só um pouco, né? Que depois eu vou beber. Vou tomar uma tacinha. Agora esse vinho tem que evaporar. Aí depois eu vou colocar o molho. Acho que eu já vou colocar aqui em cima. Já podia ter colocado, não tem problema não. Vamos pegar o molho. Então, meus amores, as almôndegas, olha, uuuh! Embaçou, tá aqui praticamente prontas. Olha o que que eu resolvi fazer. Coloquei um azeite aqui e um alho picadinho. Aí eu tinha essas, é, alcachofras picadinhas. Da gente fazer aperitivo que já vem pronta. Aí eu vou fazer o quê? Uh, a meio ruim é que espirra, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente vai fazer comida, tem certas comidas que é normal espirrar pra todo lado. Não tem jeito. Aí, ó, vou pegar o esfinafre que eu cozinhei e vou colocar aqui. Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui. E agora eu vou misturar. Tô só com uma mão. Então, eu vou misturar aqui e depois eu mostro pra vocês. Prontinho. Agora eu vou servir. Então, pessoal, aqui, olha, o prato do salva. Ele não gosta muito de arroz e ele tá evitando também carboidrato. Então, eu coloquei só a almôndega e o espinafre pra ele. Aqui o prato do Arthur. Eu e o Arthur temos arroz. Eu já tinha arroz pronto, então eu só esquentei. Aqui o meu prato. Olha, sobrou bastante, gente. Derrubei tudo, mas agora eu vou arrumar a cozinha. Aí, já que amanhã eu vou fazer peixe pra mim e pro salva no almoço, o Arthur come a almôndega. E tem muita aqui. Sobrou bastante. Dá pra ele comer duas vezes. Olha, pessoal, já dei um grau aqui na cozinha. Lavei essas vasilhas na mão, já que a máquina tá cheia. E agora eu vou lá pra cima, terminar a arrumação do quartinho. Depois eu guardo, depois eu guardo. Então, meus amores, consegui organizar só a penteadeira e um pouquinho aqui. Tenho organizada mais ou menos. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar pra terminar amanhã, porque agora já tá tarde pra eu mexer com furadeira. E aqui eu tenho que furar de novo. Tenho que tampar aquele buraco e fazer outro buraco pra arrumar as minhas duas araras, olha. Então, no próximo vlog, eu mostro a arrumação completa pra vocês, tá bom? Aqui eu vou mostrar o que que eu arrumei, olha. Aqui já tá, assim, organizado, né? Essa caixinha, amanhã durante o dia... Olha aqui, eu tava experimentando batons e joguei um monte fora, velhos. Nessa caixinha eu guardo cotonete e algodão e eu vou colar ela com cola quente amanhã, sem falta. Aqui eu guardo chuchinhas e presilhas, olha. Essa daqui tá velhinha, eu quero até comprar outra mais bonitinha. Aqui eu guardo tarrachinhas de brinco, coisinhas aleatórias. Essa caixinha, quem me deu foi a Pepeta, minha amiga Pepeta Brasil, há muito tempo. Aqui eu guardo minhas máscaras, creminhos, tudo amostra grátis. Algumas, né? Algumas eu comprei. Essas duas aqui eu comprei hoje, que são pros olhos. Amo, gente, amo essas coisas. Uso tudo. Então, eu deixo aqui. Aqui amostrinhas de perfume, que quando eu viajo, viajo em... Eu gosto de levar amostrinhas assim, que não ocupam espaço, eu levo várias. E não preciso carregar meus perfumes grandes. Aqui são batons, creminhos também, ali em cima. Aqui, pincéis. Eu não tenho muita coisa, né, gente? Então, assim, tem época que eu compro muita coisa de beleza e época que eu não compro. E joguei muita coisa fora agora, muito, antes da Giovanna Baby, que eu trouxe. Eu trouxe três, mas um eu dou de presente pra Vanessa, pra namorada do Arthur. Adoro minhas coisinhas. Eu amo esse óleo aqui, ó, pra usar no verão, com as pernas bronzeadas. Fica uma delícia. Fica sexy e cheiroso. Aqui meu kitzinho da Dior, que eu ganhei da Vanessa de presente. Achei chiquérrimo. É o perfume, o batom e um... E um cero. Olha lá que chique. Da Dior. Aqui meus perfumes. Um creme ali da Nivea. Duas velhinhas aqui. Aqui nessa gaveta aqui eu não mexi. Mexi mais ou menos. Que são minhas militerias, minhas joias, minhas coisinhas. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu tentei que mostrar pra minha amiga, do casamento da minha amiga, quando ela casou em 2013. Olha, gente, tem muitos anos, né? Aí, olha, eu comprei um pedaço da gravata. Sabe quando os maridos passam vendendo um pedaço da gravata? Aí eu comprei um pedaço. Deixei aqui pra eu mostrar pra ela e eu sempre esqueço. Mostrar em vídeo pra ela. Aí, vamos ver essas organizações aqui. Gente, eu joguei muita coisa fora. Muita mesmo. Joguei todas as máscaras de cílios velhas que eu tinha fora. Fiquei só com essas duas. Essa daqui já tá quase acabando da Clinique. Essa é pequena. Essa daqui é de sobrancelha, tipo, pra deixar durinha. Aqui são alguns lápis, alguns pincelzinhos pequenos que eu deixo aqui. Olha aqui, gente. Tem cada sombra linda aqui. Olha essa daqui. Essa daqui é da Kiko, novinha. Olha que coisa mais linda. Essa daqui é tipo em base, sombra em base. Muito linda também pra fazer a base de uma sombra dourada. Então, gente, eu tinha muita, muita coisa. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai jogando fora. Porque naquela época que a maquiagem explodiu, todo mundo comprando maquiagem. Ai, peraí. Eu acho que a gente, todo mundo comprou muita coisa, né? Então, a gente acumulou. Essa daqui é em pozinho. Olha que coisa linda. Olha que linda. Isso daqui é pra eu, quando eu faço a minha sombra, quando eu tô sem fazer a sobrancelha, eu dou uma ajeitada com isso. Aí, esse da NYX aqui é um quarteto, que eu também gosto bastante. Tenho pouca coisa, gente. Foi a época. Foi a época. Olha aqui, que coisa mais incrível. Aí, eu tenho aqui várias paletas da Naked, paletas grandes, paletas assim. Aí, tem essa gaveta aqui, que aqui eu deixei algumas esponjinhas. Algumas esponjinhas novas, aqui algumas usadas. Aí, aqui, olha aqui. Tem alguns blushes, porque naquelas paletas lá também tem paletas de blushes. Então, aqui, eu deixei as coisas mais unitárias. Aí, aqui, tem alguns... Esse daqui é tipo um pó em mousse. É tipo base barra pó. Ele é em mousse. Iluminador da Bobbi Brown. Esse aqui também, que é mais branquinho, bem brilhoso. Aqui tem um pó translúcido. Ele é ótimo, esse pó aqui. Mas aí, aqui tem algumas bases. Aqui tem da Essence. Tem da Catrice. Essa daqui é da Estelal. Tem aqui, já tá quase acabando. Aqui tem um blush velhinho, da O Boticário. Que mesmo assim, eu ainda gosto de usar nas bochechas. Ele é da boca e da bochecha. Mas como ele é bem velho, eu passo só na bochecha. Aqui tem contorno. Tem um primer da Urban Decay. As esponjinhas ali. Então, gente, acabei de jogar fora muita coisa, muita coisa. Porque é melhor jogar coisa velha fora do que ficar acumulando. De vez em quando é bom fazer um limpa. A gente nem usa muita coisa mesmo. Aí, nessa gaveta de cá, tem meus óculos. Esses daqui. Ah, esse daqui é o último que eu comprei, ó. Comprei agora na Black Friday. Da Hugo Boss. Lindo, né? Maravilhoso. Então, que eu vou dar descanso pra esse que o Arthur me deu. O Arthur me deu esse daqui de presente. Esse ano, no Dia das Mães. Aqui, o Arthur me deu esse aqui da Colt. Colt. No Dia das Mães. Usei ele o ano inteiro. Então, agora eu vou dar descanso pra ele. E vou usar o meu da Hugo Boss, que é novo, né? Esse daqui é muito lindo também. Da Salvatore Ferragamo. Olha que lindo. Ele também, assim, é praticamente novo. Tá sujo, né, gente? Tá bem sujo. Tem que limpar. Tá maravilhoso. Aí, aqui tem engute, chanel. Esse outro aqui que é de vista. Aí, aqui tem algumas coisas aleatórias. São cílios, cílios. Aqui tem um kitzinho pra fazer sobrancelha. Tinta de sobrancelha. Produtinho pra colocar na tinta da sobrancelha. Alguns óculos aqui, aleatórios. Esse daqui é Luana, filha da Cacau. Esqueceu aqui em casa. Eu vou entregar pra ela. Esse daqui, uma vez a gente comprou pra eu andar de moto. Porque a gente saiu e eu tava sem óculos. E aí, a gente passou bem numa loja pro Salvatore olhar umas coisas. Aí, eu fui e comprei ele pra não ficar sem óculos. Então, deixa esses aqui. Aí, aqui tem coisas de cabelo, produtinho, secador, piastra. E aqui são necessaires. Então, essa foi a organização da penteadeira. E no próximo vlog, eu mostro a arrumação de todo o quarto. Tá bom, gente? Que tá precisando de uma caprichada. Nossa, olha aqui, ficou mais claro. Tá precisando de uma caprichada. Então, vai ficar pro próximo, porque eu vou mexer com furadeira, né? Aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Meus amores, então, vou ficar por aqui. Vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do nosso vlogmas. Espero conseguir filmar todos os dias pra vocês. O ano passado, acho que eu faltei só uma ou duas vezes. Em um mês inteiro. Espero conseguir colocar só conteúdo bom aqui pra vocês. Não esqueçam do gostei, se vocês tiverem gostado. Ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.